Esta noite, vamos pedir as porcentagens, o gráfico. Boa sorte, boa sorte, boa sorte. E vamos saber ao mesmo tempo depois quem vence esta edição do Big Brother. Apresentada pelo Cláudio e por mim. E vou me dar o esboço. Pensa-te, eu não vou aqui para trás. A silêncio. Energia positiva para os dois. Gente, saudades tuas. Ouço o vejo, o vejo. Barras a subir. Estou tranquila porque és... Vamos ver as porcentagens. Alguém tem 59% e alguém tem 41%. Muito bem, isto significa que quem tem 59% vence esta edição do Big Brother. Que vençam melhor. Os portugueses decidiram que quem deve vencer esta edição do Big Brother é... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?